Adaptação do livro Difícil Caminho das Drogas de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho pelo Espírito Rosângela Capítulo 1 Rosângela participava de um curso no plano espiritual sobre drogas, ansiava por aprender mais sobre este assunto e as consequências dos tóxicos sobre nós, encarnados e desencarnados. Estávamos numa sala de aula e ouvíamos atentos às elucidações do instrutor. Vocês, meus amigos, estudantes deste curso, espero que não tenham dúvida de que os tóxicos fazem muito mal a todos nós. Quem quiser saber mais, é só pesquisar em livros de ciências e artigos informativos. Esse veneno intoxica a vestimenta carnal, comprometendo muitos órgãos com doenças, muitas vezes de forma irreversível. Foi isso que aconteceu com você, não foi, Karina? Perguntou Marcelo, em voz baixa, a colega ao seu lado. Foi, respondeu a garota. O professor Gabriel, que estava dando aula para nós, uma classe de 45 alunos, todos atentos e com vontade de aprender, olhou sereno para os dois que o haviam feito desviar a atenção e falou. Aprendemos muito com exemplos. Se é para ilustrar nosso assunto, você, Karina, poderia nos falar de sua experiência. Todos aprovaram. Karina olhou para Marcelo, que a incentivou com um sorriso. Ela disse, Digo isso, interrompeu Marcelo. Porque desencarnei muito jovem, não faz muito tempo, e não me envolvi com drogas, apesar de ter tido oportunidades. Foram várias as vezes que colegas me ofereceram na escola e perto de casa, mas também escutei de amigos que drogas faziam mal e nenhum bem. Ouvi palestras no colégio e meus pais me pediam para ficar longe disso. Tive opção e ainda bem que escolhi o melhor para mim. Não serve de desculpa para ninguém dizer que não sabe que drogas são prejudiciais. Acho que todos os encarnados sabem que tóxicos fazem mal. Pelo menos deveriam saber que, se algo é tóxico, tem o poder de envenenar, disse Karina. Pelas estatísticas, uma porcentagem pequena de usuários não sabe do veneno contido nas drogas. Grande parte deles ilude-se, pensando que com eles nada acontecerá, explicou Gabriel. Eu tinha conhecimento de que as drogas eram nocivas, mas achava que fossem só para o corpo físico. Desconhecia o tanto que são também para o nosso corpo espiritual. Erradamente pensava, como muitos, que ao morrer ficava livre do vício delas. Karina falou e suspirou triste. Todos estavam olhando atentamente para ela. Mauro José tentou animá-la. Karina, minha colega, não se acanhe. Ninguém está aqui para julgá-la. Somos todos jovens, isto é, desencarnados por vários motivos na mocidade. Drogas foram. São do nosso interesse. Eu não me envolvi com tóxicos e me sinto aliviado por isso. Mas tenho um primo encarnado que está envolvido e estou aqui para aprender como ajudar. Não só a ele, mas a outros também. Não me gabo por não ter sido usuário. Não experimentei quando encarnado, nem me senti tentado a fazer isso. Mas não fiquei isento de erros. Por motivos bobos, provoquei um acidente. Queria morrer e minha desencarnação foi por suicídio. Devo ter sofrido mais ou menos que você. Que pena, não dei valor à grande oportunidade de estar encarnado. Você sofreu muito, Mauro José? Perguntou Larissa. Sofri. A dor maior foi ver, saber que causei muitos sofrimentos. Meus pais se desesperaram. Meus dois irmãos entristeceram-se. Todos os familiares sentiram. Eu me arrependi. Acho que o remorso é a dor maior que existe. Fiquei com meu corpo espiritual muito machucado e foram anos de sofrimento. Agora sinto-me melhor. Quero servir, ajudar, como fui auxiliado, principalmente porque sabemos que há falta de servidores. E aqui estou aprendendo. Quando encarnada, quis morrer várias vezes, mas não tive coragem de me suicidar. Sofri muito com a minha doença. Desencarnei e fui socorrida. Entristeço-me quando lembro que por vezes pensei nessa tolice. Vou pedir, depois que terminar meu estudo, para trabalhar nesse campo de socorro com suicidas. Para aprender e nunca mais pensar nessa imprudência. Falou Marisa. Em prudência, acho que o suicídio é uma ação impensada, exclamou Fábio. Eu desencarnei num acidente de carro. Foi uma fatalidade. Não tive culpa. Eu ia em alta velocidade. Outro veículo, que vinha em sentido contrário e corria além do permitido, fez uma ultrapassagem indevida e invadiu o meu lado da pista, vindo em minha direção. Não consegui desviar e em segundos estava aqui, do outro lado da vida. Não queria ter desencarnado. Era jovem. Acabara de me formar. Arrumara um bom emprego e ia ficar noivo. Amava e era amado. Era deficiente físico, andava com dificuldade e tinha problemas no aparelho digestivo. Evacuava com frequência. Tinha de usar fraldas. Às vezes entristecia-me com minha deficiência. Mas não reclamava e amava tudo, todos e a vida. Nem senti meu desencarne. Fui socorrido. Mereci ser. Só que fiquei inconformado. Um dia indaguei o porquê. Tantos querem morrer, livrar-se do corpo físico, que até se suicidam. Por que não foi um deles a morrer? Por que eu? Meu instrutor escutou pacientemente meu desabafo e respondeu, orientando-me. Aprendeu a amar a vida no período em que esteve encarnado. Isso é bom. Se você, Fábio, recordar a sua penúltima encarnação, verá que nem sempre agiu ou amou assim. E lembrei-me de alguns fatos, mas o suficiente para não me queixar mais. Na existência anterior, fui sadio, tinha tudo para estar contente, mas por motivos bobos, me suicidei. Sofri muito, mas Deus é bondade infinita e deu-me oportunidade de sair daquele sofrimento atroz. Reencarnei e tive um aprendizado de que necessitava. A deficiência ocorreu porque danifiquei outrora um corpo saudável. Agora, dou muito valor à vida, pois aprendi a amar. Estudando a história da humanidade, comentou Otávio, tomamos conhecimento de que desde a antiguidade existem suicidas. Atualmente, temos notado que o número de casos está alto e são muitos os jovens querendo fugir da vida física. Pensam em acabar com a vida e com os problemas, falou Eunice. E a vida é única, disse Magda. Vivemos encarnados num corpo físico e quando este morre, continuamos vivos e passamos a viver no plano espiritual. Somos, então, desencarnados. Estava muito contente por participar desse estudo e opinei. Não é fácil a continuação da vida para os desencarnados que fogem com vardemente do período em que ficariam encarnados. Além de os problemas não serem solucionados, surgem outros. Muitos dizem que o que falta aos suicidas é religião, comentou Sara. Acho que se a pessoa é mesmo religiosa, não comete esse ato triste. Fui seguidora fiel de uma religião e isso me fez muito bem. Meus pais me deram amor, conforto, mas a educação religiosa foi o melhor presente. Não basta dizer que se tem uma religião, tem que seguir seus ensinamentos, disse Ricardo. Carla deu sua opinião. Muitos pais não ensinam os filhos a ser religiosos. Alguns acham que eles poderão escolher o que seguir quando adultos. Não acho isso certo. É na mocidade que se precisa muito de uma orientação que leve a amar a Deus, a escolher o caminho certo, evitando os muitos perigos, entre estes o suicídio. Se quando pequenos forem criados sem esses ensinamentos, dificilmente serão adultos religiosos. Crianças e jovens necessitam de um alimento espiritual, de quem lhes dite regras morais de bem viver. Todos nós, em todas as idades, precisamos desse elo com o nosso Criador. E é com mais facilidade que encontramos essa ligação numa religiosidade. Crianças e adolescentes religiosos, quando adultos poderão escolher entre as muitas religiões, aquela com que se identifiquem para seguir. E, infelizmente, há os que agem como eu, provocando um acidente. Só que não se engana a si mesmo, disse Mauro José. Todos pensaram que tivesse sido uma fatalidade. Estava deprimido porque tinha brigado com a namorada e ela arrumara outro. Pensei que, camuflando, enganaria todos. Só que aqui, no plano espiritual, não existe engano. Tudo isso acontece por falta de amor. Mariana foi taxativa. Acho que quem se droga não ama a si mesmo. Um viciado que desencarna por causa do vício? É considerado suicida? Indagou Magda. Boa pergunta. O que você acha disso, Gabriel? Perguntou Ulisses. Gabriel respondeu e todos prestaram muita atenção. Tudo que prejudica o corpo físico o faz também com o perispírito, nosso corpo espiritual, que sobrevive à morte. Sim, são considerados suicidas os que, pela livre vontade, prejudicam sua saúde. Essa responsabilidade depende do conhecimento de cada um. Quem é usuário de tóxico consome um veneno e abreviará seus dias na terra. Mesmo aqueles que não querem suicidar-se, morrer, vão fazer sua passagem de plano mais cedo, por prejudicar sua vestimenta carnal. Podem ser considerados suicidas inconscientes, isto é, abreviaram com o uso sua permanência como encarnados e como sentem e sofrem por isso. Porque a nossa vivência como encarnados é uma bênção pela qual devemos dar graças. Nós aqui no plano espiritual estamos preocupados com os suicidas. Esses imprudentes que matam o físico, mas não a alma, o espírito, continuam a viver um sofrimento que, embora não seja eterno, é grande. Aqui não há regra geral. Cada caso é visto de uma forma. Mas todos se arrependem e o remorso dói muito. Amor. Se todos amassem de forma verdadeira a Deus, amariam a si e ao próximo e não prejudicariam ninguém nem a si mesmo. A bondade do nosso Pai é enorme, como seu amor por nós, nos dá novas oportunidades com a reencarnação, um reinício feito com esquecimento. E quem danificou um corpo físico pode tê-lo na próxima encarnação deficiente? Perguntou Ulisses. Isso pode acontecer, respondeu Gabriel. É estudado cada caso. Muitas vezes é o remorso que danifica. Arrepender-se de erros cometidos é estar pronto para repará-los, para construir onde se destruiu. Mas muitos têm um remorso destrutivo, isto é, não querem recuperar-se. Acham-se indignos de ser novamente sadios, querem se autopunir, o que torna seu perispírito doente e faz com que, ao reencarnar, eles passem essa deficiência, a vestimenta que usarão para viver mais um período encarnados. Outros estão tão perturbados aqui no plano espiritual que não têm condições de escolher e, às vezes, reencarnam, não tendo um corpo físico saudável, o que, apesar de tudo, é um alívio para eles, pois sofrerão bem menos encarnados que aqui, com remorso. Eu que o diga, suicida, sofre muito, exclamou Mauro José. Tenho medo de voltar a encarnar e me suicidar novamente. Estou pensando em reencarnar sem as mãos. Gabriel, isso é possível? Perguntou Ricardo, assustado. Pedir é possível, esclareceu o instrutor. O Departamento da Reencarnação estuda pedidos assim e, para atendê-los, leva em conta vários fatores, principalmente se o indivíduo não vai revoltar-se. É preferível aconselhar. E faço isso agora a você, Mauro José. Estude mais, esforce-se para amar, ter melhor compreensão da vida e, quando se sentir apto, volte ao plano físico para sair vitorioso nos seus propósitos e desencarnar no tempo previsto. Sei que vou demorar para reencarnar, mas se tivesse que ser agora, queria fazê-lo sem as mãos, disse Mauro José, suspirando. Quero ter conhecimentos espíritas quando estiver encarnada. Acho que a pessoa espírita e estudiosa não se suicida, falou Eunice. Depois que aprendemos a amar a Deus, a nós mesmos, ao próximo, não fazemos mais nada que prejudique a nós nem ninguém. Estou disposta a aprender. Quero amar, exclamei. Amar a vida. Como é bom amar a vida e dar valor ao que se tem e não só ficar se amargurando com o que não se tem ou acha que quer ter, disse Fábio. Ficamos em silêncio. Gabriel achou que não haveria mais comentários no momento sobre o assunto e convidou. Fale, Karina. Estamos querendo escutá-la. Nasci numa família estruturada, disse Karina. Pai, mãe e três filhos. Eu era do meio. Tinha um irmão mais velho e uma irmã caçula. Parecia tudo certo, até que meu pai desencarnou. Ficou doente por meses e veio a falecer. Sentimos muito. Minha mãe sofreu bastante e ainda ficou com toda a responsabilidade do nosso lar. Ela trabalhava fora, tinha um bom emprego, mas teve que administrar bem o dinheiro, pois tivemos de viver sem o ordenado de papai, que passou a ser, então, uma pensão bem menor. Ela não queria nos privar de nada e passou a fazer horas extras. Ora, mamãe nos dava atenção demais, protegendo-nos. Ora, cansada, não se importava muito conosco. Ficamos um pouco desajustados, inseguros. Eu fui a que mais sentiu. Meu irmão era juizado e responsável. Naquela época, eu o julgava certinho demais, perfeito. Ele sempre dizia a mim e a minha irmã. Mamãe está cansada, trabalha muito. Temos que entendê-la, gastar menos e ajudá-la mais. Ele estudava muito, dava aulas para outros colegas, fazia compras para duas senhoras que moravam no prédio e, com isso, pagava suas despesas. Minha irmã não pedia nada, mas eu queria e insistia. Eram roupas, passeios, supérfluos sem os quais passaria muito bem. Estava com 14 anos, era muito rebelde, não fazia nada em casa e reclamava de tudo. Numa dessas discussões com minha mãe, em que respondi de modo brusco, ela me deu uns tapas. Revoltei-me. Naquela noite, saí com umas amigas e um garoto nosso conhecido nos ofereceu drogas. Minhas colegas recusaram, mas eu quis. Fui alertada por elas. Karina, por favor, não faça isso. Por que quer experimentar? Sabe que droga é uma droga. Não faça isso, Karina. Pense em sua mãe. Ela já tem sofrido tanto. E foi nela que pensei. Ela tinha me batido. Eu quis fazer pirraça e me dei mal. É criancice e burrice fazer esse tipo de desaforo. Karina fez uma pausa, suspirou profundamente. Todos a olhavam atentos. Ela continuou. Agora entendo que minha mãe não errou, nem na minha educação, nem por ter ficado impaciente e ter me dado aqueles tapas. Eu a deixava muito nervosa, fazendo-a se descontrolar. Não compreendia o tanto que mamãe se esforçava para manter a casa, para que estivéssemos bem, nem que ela estava adoentada e estressada. Fiz sofrer quem muito me amou. Isso é muito triste. Fui com aquele garoto para um outro barzinho. Não se preocupe com suas amigas. Elas não sabem o que estão perdendo. Sabe fumar? Não. Eu ensino você. E fumei meu primeiro cigarro de maconha. Senti calma e o mundo pareceu diferente. Lindo. Esqueci meus problemas. Depois voltei para perto de minha turma. Elas não conversaram comigo. E eu nem liguei. Esse garoto me convidou mais vezes e fui com ele fumar. Minhas amigas se reuniram e tentaram me alertar. Não entre nessa, Karina. Você vai se arrepender. Poderá se viciar e se tornar escrava delas, querendo cada vez mais. Se você se viciar, vai se arruinar. Não fume mais. Vocês não sabem o que estão falando. São umas bobocas que deveriam experimentar para opinar. Se não querem, não fumem. Mas me deixem fazer o que quero. Falei. Karina, se você continuar, não seremos mais suas amigas. Você escolhe, nós ou as drogas. Prefiro vocês. Respondi rápido. Continuei fumando escondido, mas elas logo descobriram e passaram a me evitar. Achei que eram elas que estavam erradas. Eu não estava fazendo nada de mal em fumar uns e sair com esse garoto e com sua turma. Até que... Me dê mais um cigarro. Pedi. Outro? Já fumou dois. Karina, é o seguinte, se quiser fumar de agora em diante, vai ter que comprar. No começo, não era caro e bastava eu me privar de um lanche, cinema. Mas fui fumando cada vez mais. Não via mais minhas antigas colegas. Tinha passado a evitá-las, pois achava as chatas certinhas. Duas delas tentaram conversar comigo, aconselhar-me, e eu as tratei rudemente. Não estava tendo mais dinheiro para comprar o cigarro de maconha. Reclamei para a turma. Estou com muita vontade de experimentar cocaína, mas não tenho dinheiro. Karina, Por que você não se prostitui? Você é jovem, bonita, terá muitos clientes. Falou um colega. Doa você a cocaína para experimentar, disse outro. Experimentei e ansiei por mais. Drogar-se é algo estranho. Parece bom e ruim ao mesmo tempo. Para muitos, a sensação boa é de que se vive em outra realidade e que nada incomoda. Porém, o efeito seguinte não é nada agradável e a vontade de querer mais é um tormento. Você começa a pensar só nela e o resto aos poucos deixa de existir. Karina, tenho um cliente para você. Quando falei a ele que você é virgem, ele lhe ofereceu uma boa quantia, uns dois meses de drogas. Fiquei tentada e acabei aceitando. Foi muito triste. Era um homem já idoso. Para ter coragem, me droguei e passei a me prostituir. Não fui mais à escola e não parava em casa. Evitava falar com os meus familiares. Meu irmão estudava para o vestibular e não prestava atenção em mim. Mamãe trabalhava muito e pouco havia e para que não desconfiasse, concordava com tudo o que ela dizia. E para que ela não soubesse que não estava indo à escola, eu saía e chegava no horário, como se estivesse indo às aulas e no colégio peguei a transferência como se fosse mudar de cidade. Um dia, um cliente me deu uma surra. Fiquei marcada, toda ferida. Disse em casa que tinha sido atropelada por um carro. Meu irmão desconfiou, procurou minhas ex-amigas que contaram a ele do meu envolvimento com as drogas. Elas deveriam ter dito logo no início. Talvez, se tivessem contado, a minha família tivesse me ajudado, mas elas preferiram se calar. Não as culpo nem cobro isso delas. Minha mãe, quando soube, sentiu-se mal e teve de ficar internada no hospital. Parecia que tudo o que sucedia não era comigo, que eu estava à parte dos acontecimentos. O viciado quase sempre tem os sentimentos anulados. Parece não os vivenciar. Fica como que é adormecido. Falaram, discutiram e eu fiquei quieta. Meu tio veio em casa e levou-me para uma clínica onde fiquei internada. No começo estava perturbada, mas depois de uns dias comecei a entender o que ocorria. Fiquei com o dor da minha mãe e resolvi largar o vício. Só que não calculei o quanto já estava viciada. Saí da clínica com vontade de me regenerar, largar as drogas. Fui para casa, não saía e fazia todo o serviço doméstico. Meu irmão passou em medicina e minha irmã estudava muito. Todos me trataram com carinho, me dando apoio. Quis voltar a estudar, mas como estava com dificuldade de aprender, planejei voltar à escola no ano seguinte. Certo dia, quando estava fazendo compras para casa, encontrei por acaso com os amigos usuários. Conversamos e eles me ofereceram droga. Achei que nada ia acontecer se fumasse um cigarro de maconha. E foi um após o outro e estava novamente envolvida. Dessa vez, roubei vários objetos de casa e vendi. Minha mãe se exaltou e me mandou embora. Fui morar numa pensão suja com umas meninas que se prostituíam e me drogava cada vez mais. Mamãe, um mês depois, veio atrás de mim, implorou para que voltasse e aceitasse um tratamento. Não quis. Ela me abraçou e pediu para me cuidar. Eu ia fazer um programa, encontrar com um cliente e injetei cocaína. Depois, esse homem me deu cocaína para cheirar. Esqueci que já havia injetado e tomei bebidas alcoólicas. Fui com ele a um motel. Senti que adormeci. Fiquei como se estivesse num terrível pesadelo. Meu corpo físico morreu por overdose. O sujeito que estava comigo, vendo-me morta, fugiu. Os empregados do motel, percebendo algo estranho, entraram no quarto e, vendo meu corpo morto, me vestiram, me colocaram no porta-malas de um carro e me jogaram no local deserto. Vi isso como um filme, perturbada e apavorada. Tinha 17 anos. Um grupo estranho de que até hoje sinto medo só de lembrar e que ficava falando grosserias. Desligou meu espírito da matéria morta, me pegou e me levou com eles. Meu corpo foi achado no outro dia. Minha família sentiu muito, mas uma vítima das drogas ou mais uma tola que se envolveu com elas. Fiz minha família sofrer, principalmente minha mãe. Entristeço-me com isso. Tudo isso é deprimente, mas o pior para mim veio depois que meu corpo físico morreu. Muitos encarnados acham que os tóxicos fazem mal apenas ao corpo físico, desconhecendo o tanto que prejudica o corpo espiritual, o nosso perispírito ou a nossa alma. Acho que o inferno com fogo e capeta nos espetando é pouco para descrever o que passei. Continuei viciada, ansiava por drogas. Para ter a sensação de que as usava, passei a sugar energias de encarnados usuários. Vampirizei. Entendi que fui vampirizada quando me drogava encarnada. Agora ficava perto de turmas de viciados, usufruindo dos fluidos deles. E deprimente falar de tudo que eu passei. Era uma escrava do grupo, era maltratada e me sentia muito infeliz. Quando tinha consciência do que se passava comigo, chorava agoniada. Cheguei ao meu limite. Como queria que minha morte tivesse sido do modo como eu acreditava que seria. Queria ir para o inferno ou a um lugar onde não existissem drogas. Preferia ficar no fogo a ficar naquele tormento. Deformei tanto meu perispírito, minha imagem, que ninguém me reconheceria. Parecia um monstro. Um dia, estava perto de um encarnado viciado e umas pessoas se aproximaram dele e disseram Você quer se livrar das drogas? Parecia que perguntavam a mim e respondi esperançosa. Eu quero. Pelo amor de Deus, me ajudem. Um senhor desencarnado que estava com o grupo aproximou-se de mim, pegou na minha mão e falou tranquilamente. Sim, venha comigo, mocinha. Ajudarei você. Fui levada para um hospital e, embora socorrida, não foi fácil me livrar do vício. Foi com tratamento e carinho dos atendentes e meu esforço que melhorei. foi como sarar de uma terrível doença. Recuperei-me e hoje estou estudando. Sei da minha família. Minha mãe tem estado muito doente. Meu irmão se formou e minha irmã está estudando medicina. Os dois, graças a Deus, não se envolveram com tóxicos. Todos pensam em mim com saudade e lastimam o que me aconteceu. A vocês, meus colegas, posso dizer. É pior estar viciado desencarnado que encarnado. Vícios são adquiridos e bobo de quem se vicia. Eles nos desarmonizam e temos de voltar a nos harmonizar e como isso é difícil. Tolo de quem pensa que a morte do corpo físico nos muda de imediato. Continuamos os mesmos até que resolvemos mudar. Sinto por ter desperdiçado a oportunidade de estar encarnada. Tinha planejado antes de reencarnar estudar enfermagem e cuidar de crianças e encontrar como espírito amigo um rapaz, casar e ter filhos. Usando o meu direito de livre-arbítrio mudei os acontecimentos, me envolvi com as drogas e voltei ao plano espiritual antes da hora e muito infeliz. Quero ser útil e vou esperar pacientemente uma nova oportunidade de reencarnar. Karina deu por encerrada sua história. Todos se emocionaram e a olharam com carinho. Guilherme Dagol ao professor Gabriel. Impressionei-me com o relato de Karina de que sugava encarnados que se drogavam. Isso é possível? Pensei que os espíritos desencarnados só ficassem perto de médios. Meus alunos, a presença de espíritos ao redor de encarnados não depende da mediunidade ou da invocação. A mediunidade faz com que seja esse fenômeno notado, sentido, e por ela podemos nos comunicar com eles. A terra é morada nossa de seres humanos, seja usando o corpo físico encarnados, seja sem ele desencarnados. Quando desencarnamos, podemos por afinidade, merecimento, ir para lugares de paz, abrigos onde continuaremos a aprender a ser úteis. Como também podemos ir para lugares tristes, onde o aprendizado se faz pela dor, que são os umbrais, ou podemos vagar, ficar entre os encarnados e alguns iludidos fazem isso, pensam que ainda estão usando o corpo físico, acham que estão encarnados. São quase sempre pessoas que eram apegadas à matéria e não sabem que mudaram de plano. Há desencarnados que sabem de seu estado e gostam de estar entre os encarnados usufruindo das mesmas coisas usufruídas anteriormente. Alguns desencarnados se desesperam com a falta daquilo em que se viciaram, seja álcool, seja tóxicos, e podemos ver que alguns até para o tabagismo ficam perto de usuários para ter a sensação de que estão usando. Sabemos que a morte do corpo não modifica ninguém. Só a pessoa mesmo pode se melhorar. Qualquer vício que a pessoa tenha torna a escrava dele até que o vença. Karina desencarnou viciada, afinou com um grupo de desencarnados que vagavam e que também haviam sido usuários para ter a impressão de que usavam drogas, sugavam energias de quem as consumia, trocavam sensações. Ela não ficou junto de ninguém especial, usufruía de quem se drogava. Muitas vezes, quem desencarna assim, perturbado, fica perto de alguém e se torna seu obsessor. Espíritos mal intencionados ou viciados como Karina não se aproximam de quem se veste de um corpo carnal se este tem boa vibração, isto é, que costuma orar, ter bons pensamentos, é bom. Grupos se afinam, pessoas que querem a mesma coisa se atraem e viciados em tóxico dificilmente costuma orar, vibrar bem, tornando assim isto possível. Não estranhe vocês, meus jovens, o termo vampiro ou vampirismo. Isto nada mais é do que usufruir da energia do outro. Ao fazer isto, passa-se e recebe-se o que o outro sente. Por isso eu disse, trocavam sensações. Isso parece chocante, expressou Fábio. A vida é contínua, não mudamos quando trocamos de plano, mas sim quando queremos, respondeu Gabriel. Não precisa ter medo, só temos companhias mais ou inconvenientes quando queremos, falei. Lembro a você, Fábio, que temos sempre boas e mais influências e que os bons, estando e desencarnados, ou encarnados, estão sempre ajudando, esclareceu nosso professor. E que nos ligamos e escutamos a quem queremos. Se nos ligamos ao bem, nada disso acontece conosco. Desencarnados, imprudentes, não se aproximam de nós ou de encarnados, disse Carlos Eduardo, o Edu, sorrindo. Deveríamos temer o erro de fazer algo que nos prejudique. Todos deveriam ter medo, é de se drogar, explicou Larissa. O assunto era muito interessante, mas como estava no horário do intervalo, fomos para o pátio e ficamos conversando. Essa história ainda não acabou. Acompanhe o próximo vídeo com mais relatos de jovens que desencarnaram pelas drogas. E se você gosta desse trabalho, considere deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e se puder, se inscreva no nosso canal e faça parte da família Arpuro para divulgar a doutrina espírita. Paz, amor e luz. Obrigada.